Você vai ver agora uma reportagem exclusiva sobre o movimento religioso polêmico. Esse movimento utiliza uma prática misteriosa conhecida como cair no espírito. Nossos repórteres investigam esse fenômeno no Brasil e no mundo. O que acontece durante os cultos? Por que as pessoas caem? É o que você vai ver agora na nossa grande reportagem. Corpos que caem. Um atrás do outro. Outra pessoa, olha pra cá. Nas minhas mãos, um profeta. Assim eu libero uma nova função na vossa vida agora. Pessoas em transe. Que pela fé vão ao chão. Homens e mulheres que caem em nome de uma doutrina. Que movimento evangélico é esse? Afinal, por que estes homens e mulheres desabam na igreja? E quem são os pregadores da queda? Nossos repórteres viajaram pelo Brasil e pelo exterior atrás destas respostas. Você vai ver a partir de agora o resultado de 15 dias de investigação. E as revelações exclusivas do fundador do movimento. Uma manhã de culto. Igreja cheia. O pastor dá as coordenadas. Agora, eu passei a opção pra ela. Eu vou descendo o altar agora. Agora, o culto agora não é comigo não. Quem vai fazer o culto é a Ana Clara. Glória a Deus. 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 Ana Clara é um bebê com apenas alguns meses de vida. O pastor diz passará ela o poder do Espírito Santo. Assim que ela encosta a mãozinha dela, a primeira mulher cai. A terceira também. Mas a mulher mais alta, a do meio, resiste. Nesta outra igreja, o pastor tem um comportamento ainda mais intenso. Depois da unção, ele começa a rodopiar pelo altar. Este homem de terno fica assustado com a cena. Com tantos rodopios, fica tonto. Outro culto, mais uma igreja cheia. Vários pastores pulam. O que veste uma camisa laranja é o que mais se movimenta. Dá saltos altos. Todos os pregadores direcionam as mãos aos fiéis. O que veste uma camisa amarela, dá voltas em torno de si mesmo. Este outro pastor de camisa lilás faz movimentos frenéticos com os braços. Três cultos. Diversos pastores. E muitas perguntas no ar. A palavra fanerose, outro nome dado a esta prática, vem do grego. Significa tornar visível. Os pastores defendem a ideia de que as pessoas estariam tomadas pelo Espírito Santo. Não tem demônio, não tem doença, não tem problema. Deixa Deus te arrebatar aqui hoje. O que será a glória dele? A glória. As risadas, a agitação, o clima de histeria coletivo. São essas, na interpretação deste movimento, as manifestações que o Espírito Santo provocaria no homem. Repare que em quase todos os vídeos ouve-se muita música. O som alto funciona como um aliado no momento das quedas, na opinião do doutor em psicologia, Jacob Goldberg. O movimento de corpo é exasperado. Tudo fica vizinho da histeria. E a histeria, ela faz diminuir o senso crítico. O indivíduo não usa mais a razão. Ele se entrega. É uma entrega passiva. Mas de onde vem este movimento? Como surgiu a crença que ficou conhecida como cair no espírito? O caindo no espírito nasce em 1994, no Canadá, pelas mãos de Randy Clark, que esteve pregando aqui no Brasil. Preste atenção agora a este vídeo. A imagem, já desgastada, registra um momento histórico. Era o início de tudo. Foi gravado 17 anos atrás na igreja do aeroporto em Toronto. As pessoas andam de quatro e imitam os movimentos de um cachorro. Algumas rolam pelo chão. É possível ouvir gargalhadas, gritos e até latidos. Em determinado momento, esta mulher pega o microfone e se dirige ao público. Diz que teve uma visão de Deus e que Deus estava de gravata. E o Senhor disse a mim, Você me engança para mim? Eu disse, não me perguntar para fazer isso, Senhor. Ele disse, se eu te perguntar, você vai fazer isso? Ele disse, se eu não posso te perguntar para fazer algo em sua própria casa, como você vai fazer isso lá? Então, Repare agora nesta gravação, aqui no Brasil mesmo. Este homem mexe os braços em alta velocidade, como se simulasse o movimento das hélices de um helicóptero. Aqui, o pastor usa uma metáfora para explicar o cair no espírito. E quando eu jogar aí, você já tem um boliche? Você vai até cair, mas não vai... E a hora que você cair, você vai se levantar outra pessoa. Olha pra cá, nas minhas mãos, como profeta, assim, eu libero uma nova função na vossa vida. Logo depois do sopro, todo mundo cai. Eu vou te levantar, nas minhas mãos, como profeta, assim, eu libero uma nova função na vossa vida. Agora, o que você vai se levantar outra pessoa? A multidão, ela funciona de maneira unísona, repetindo gestos. E essa repetência dá uma sensação de onipotência, de muita força. Depois de duas semanas de investigação, achamos no Canadá, o homem que teve um papel fundamental na criação deste movimento. Ele diz estar pronto para fazer revelações impressionantes sobre o fenômeno que intriga muita gente no Brasil. Antes de saber quais são os segredos guardados por tanto tempo pelo pastor Goldie, a correspondente Eluísa Vilela foi até a cidade onde tudo isso começou, atrás de mais respostas. Tudo começou aqui, bem próximo ao aeroporto internacional da cidade de Toronto, no Canadá. Por isso mesmo, no começo, se chamava Igreja do Aeroporto. Mais tarde, foi repatizada, como a gente pode ver aqui nessa placa, Catch the Fire, que em português significa pegar o fogo. Nossa equipe entrou na conferência, como se tivesse vindo de longe para se juntar ao grupo. Compramos ingresso na porta, na hora. A gente pagou 30 dólares para entrar aqui, em princípio, qualquer pessoa pode... Antes mesmo da sessão começar, nós flagramos cenas como essa. Quando o primeiro casal sobe ao palco, fica claro por que a seita recebeu o nome de Kai Kai no Brasil. O senhor de pé começa a se dobrar para a frente. Daqui a pouco, desaba. Ele não é o único. Pouco a pouco, outros seguem o mesmo caminho. Um aqui, outro ali. Alguns tremem primeiro. Outros simplesmente caem para trás. Volta e meia, ouvem-se gritos, suspiros e gargalhadas. O número de pessoas jogadas no chão aumenta minuto a minuto. Quando os principais oradores aparecem, vários já estão deitados. O que está pregando agora é o casal que fundou a seita. Enquanto eles falam, eles falam. Carol e John Arnold participaram da fundação da igreja do aeroporto. O cartaz diz que eles receberam uma visão de Deus para disseminar pelo mundo a prática do cair no espírito. O texto ainda menciona. Já existem representações do movimento no Brasil, na África do Sul, na Noruega, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Carol suspira entre uma frase e outra. Dá gritinhos. O professor de teologia da Universidade de Toronto, David Reed, pesquisa diferentes religiões e estudou o movimento do cair no espírito. Quando a pessoa não cai, eles empurram, afirma o teólogo. Ele também contou que já ouviu o pastor John Arnold dizer na frente de várias outras pessoas que nunca caiu ou tremeu como os seguidores da seita fazem. Não faria um papelão desses em público, teria dito o pregador. Música Palmas Gritos Este é um outro culto, um encontro de missionárias. Uma delas começa a rodopiar. As outras fazem a proteção. Ao lado, esta dança e grita. Música Os homens do palco também se agitam. Música A mulher cai. Dentro deste salão de beleza, uma mulher que cansou de ser levada ao chão. A cabeleireira Maria Aparecida já participou durante três anos deste movimento. Ia sempre aos cultos. Música Dentro de mim eu imaginava que eu tinha uma unção, que é essa unção que eu teria que cair para estar bem. Maria Aparecida procurou a igreja depois da morte da filha de apenas dois anos. Separada do marido, em depressão profunda, foi em busca de alguém que a ajudasse a se reerguer na vida. Acabou no caicai. Se você quisesse não cair, você conseguiria não cair? Conseguiria não cair. Se eu quisesse, eu conseguiria não cair. Não é que você caia obrigatoriamente? Não. Você caia levada, então? É, levada por um movimento, pelo ambiente, pela aquela emoção. A cabeleireira hoje confessa. Participava de uma encenação. Não era assim, nada assim, sobrenatural que fazia a gente cair, não. Alguma coisa que você não tinha jeito, vai ter que cair, ponto. Não, vai ter que cair, não. Não era assim? Não era assim? Era uma doutrina do lugar, da religião ali, e você tinha que cumprir. Hoje, a fé da cabeleireira não inclui mais o ritual do tombo. Eu aprendi a não agir pela emoção. Agora, eu procuro ouvir, entendeu? Deus falar com calma, entendeu? Deus não quer você no chão. Ele não quer te jogar no chão. Ele quer te levantar. São Paulo, 8 da noite. Uma pequena igreja da periferia da cidade. Nossa equipe investigou, durante duas semanas, os bastidores destes cultos. Depois de passar pelo estacionamento improvisado, entramos na igreja. É um encontro organizado por estes jovens vestidos de rosa. Em poucos minutos, alguns frequentadores começam a se agitar. Muitos já não conseguem ficar sentados. Esta senhora roda. Do outro lado da igreja, esta mulher de branco também gira. Em seguida, o grupo vestido de rosa começa a rodopiar. Outros jovens se juntam a eles. Quase todos da igreja agiam. A hora de encerrar o culto, o pastor parece ele mesmo surpreso, com tanta agitação. Meu irmão, mexe o pezão no freio aí, pelo amor de Deus. Ele não vira vigilo, o Simão vai embora. E nós estamos com problema. Com o tempo, o ritual da queda ganhou algumas variações. Uma delas é a chamada paletó de fogo. Veja esta cena. Diante do púlpito, o pastor balança o paletó e quase todos caem. O rapaz de camiseta vermelha, já no chão, bate com força no peito. Uma mulher interfere para que ele não machuque a pessoa da frente. No mesmo culto, o homem de camisa branca movimenta os braços sem parar, de forma desordenada. E mais um flagrante do ritual apelidado de paletó de fogo. O pastor cria a expectativa da unção. Segura um paletó na mão direita e inicia a pregação. Para este neurologista, existe uma explicação médica para as quedas em série. Isso é dado o nome técnico de pareidolia, que por algum motivo o cérebro é condicionado a reagir conforme todos vão reagir. Então, em relação à imagem do paletó, onde um cai, é possível o cérebro entender o que está acontecendo. Ele vai procurar imagens, quando um cai, todos vão cair. Este é o outro encontro, um congresso internacional, realizado em Lagoinha, um bairro de Belo Horizonte. Aqui, uma cantora gospel participa de um congresso internacional. Um pastor finlandês entra em cena. Primeiro, tira o microfone das mãos dela. E faz um rapaz se posicionar de modo a escorá-la, se preciso. Finalmente, num gesto rápido, braço direito para o alto, a faz cair. Repare que o pastor não toca na cantora. O pai dela também é surpreendido. O finlandês assopra bem perto do rosto dele, que cai ao lado da filha. Um grupo musical começa a cantar. Pai e filha permanecem no chão. A cantora balança a cabeça de forma descontrolada. O pai parece estar desacordado. E a música segue. O pastor finlandês derruba outros fiéis. Em outra gravação, a mesma cantora interrompe o show para engatinhar pelo palco. Move-se de um lado para o outro, como quem imita um leão. O que o homem que participou da criação deste movimento, 17 anos atrás, tem a dizer hoje? Por que ele faz questão de falar com a nossa equipe? Mesmo doente e recém saído do hospital, o pastor afirma que tem muito a revelar. Para entender melhor o que o fundador da doutrina do Caindo no Espírito vai contar daqui a pouco, é preciso conhecer primeiro este outro personagem. Beninim, pseudônimo de Tofique Benedictus Rim. Nascido em Israel, ele muda para o Canadá no final dos anos 60. Converte-se ao pentecostalismo e torna-se um pastor famoso, conhecido no país inteiro. Ele começa então a disseminar a ideia de que os fiéis vão se curar se praticarem o caicai. Nesta cena no México, ele lança o que chama de unção sobre a plateia. E aqui usa apenas o paletó. Beninim também já esteve aqui no Brasil. As principais redes de TV dos Estados Unidos investigam o pastor do caicai há 20 anos. Jornalistas que acompanham de perto os movimentos do líder religioso contam que a equipe dele escolhe a dedo as pessoas que vão subir no palco. Os casos mais graves, segundo essas investigações, são deixados de lado. O Senhor envia um manto de cura sobre o Brasil. Até aqui, nem estas acusações, nem as profecias não concretizadas sobre doenças e catástrofes naturais que o pastor faz, são suficientes para derrubá-lo. Só os fiéis caem. Araraquara, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo. Esta é Cecília, evangélica há mais de 30 anos. Mãe de dois filhos, ela tem uma empresa de consultoria jurídica junto com o marido. Cecília mora nesse bairro de classe média. Durante quatro anos, ela participou de cultos que adotavam o cair no espírito. Eu me lembro que as pessoas caindo, todos os dias eu ia, pessoas caindo do meu lado, e eu naquela, querendo mesmo, sincero, eu pedia, poxa, eu também quero, né? Aconteça comigo, que esse espírito santo venha me derrubar, né? Então, eu me lembro que, como não acontecia nada, eu me joguei mesmo no chão. De repente, eu me jogo e vai acontecer lá no chão. A gente caía, ficava rindo, rolando no chão. E aí, mais uma vez, aquilo me trouxe um questionamento, em termos, assim, de resultado. O que isso estava trazendo para a minha vida? Nada. Desiludida, decidiu. Era hora de abandonar o movimento. Há algo que eu tenho que fazer e há algo que Deus faz por mim. E, com certeza, não era caindo no chão e rolando que a minha vida ia rindo, né? Que a minha vida ia mudar. Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Nove e meia da noite. O altar, um dos missionários de Randy Clark, um dos criadores do movimento, é quem comanda as orações. O altar, um dos missionários de Randy Clark, um dos criadores do movimento, é quem comanda as orações. Randy Clark veio ao Brasil com um grupo de mais de 50 pessoas. Na segunda-feira à noite, um dos pastores de sua equipe comandou um culto nesta igreja de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Durante a unção do Espírito Santo, um produtor do Domingo Espetacular registrou as manifestações das pessoas. Veja só. O grande momento da noite se aproxima. Este rapaz começa a tremer. Logo ao lado, uma moça repete a cena. Um fiel fica atrás como precaução para uma eventual queda. O que não demora a acontecer. Oi, querido. Oi, querido. Eu gostaria que você, Espírito Santo, viesse e enchesse essas pessoas que estão famintas de ti. Um dos nossos produtores está entre os poucos escolhidos para ficar perto do altar. Em poucos segundos, será dirigido para cair no Espírito. Pouco depois, ele é levado ainda mais à frente. Um dos missionários imediatamente o agarra pelo pescoço. No ouvido do produtor, o homem sussurra em inglês palavras que evocariam o Espírito Santo. Nós liberamos a tua presença. Alguns minutos se passam e nada. No palco, o tom do discurso e a música aumentam. Você disse àqueles que estão com fome e sede dos senhores e os saciaram, pai. As famílias precisam de você, Senhor. As suas famílias precisam de você, Senhor. Ao nosso lado, um rapaz começa a tremer bastante. Essa casa nunca mais feita, eu não sei. Se movimenta freneticamente. Nosso produtor continua nas mãos de um dos seguidores de Randy Clark. Como o rapaz de azul nada consegue, este outro, de xadrez, assume a missão. Ele coloca a mão na coluna do nosso produtor. De novo, nada acontece. O homem agora o abraça. São mais de cinco minutos de tentativa. O missionário, então, desiste de fazer com que nosso produtor caia. Clemilda também costumava cair na igreja. E ele realmente colocou a mão na minha cabeça e ali eu caí. Ali eu apaguei, fiquei no chão por alguns minutos. Eu conseguia escutar as coisas, mas eu não conseguia me mover. Não conseguia me movimentar. Mas a comerciante, mãe de duas filhas, não gostou da sensação. Eu não conseguia entender. Porque o que eu buscava não era cair. Eu buscava o Espírito Santo, eu buscava mudanças. E não um cair, simplesmente. Porque eu caí, mas nada mudou. Eu continuava da mesma forma. Ela buscava conforto depois de uma separação traumática, repleta de brigas com o ex-marido. Participar dos rituais do caicai não ajudou a amenizar a dor. Eu não tinha esses dons do Espírito. Então como que eu podia ter o Espírito Santo se eu não tinha os dons em que a Bíblia fala que você tem que ter? Então eu não podia ser o Espírito Santo. Não era o Espírito que eu estava procurando. E isso me ajudou a me libertar. Oito anos depois de abandonar a prática de cair no Espírito, Clemilda se emociona quando pensa nos companheiros que ainda seguem o ritual. Você vê pessoas que estão pensando que é e não é, gente. Não é. Então tem que tomar muito cuidado, porque na Bíblia está escrito também que nos finais dos tempos iriam aparecer muitas profecias, muitos pastores. E isso acontece. Aconteceu comigo e está acontecendo com muitas pessoas que infelizmente pensam que estão com o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores. Conheceu um a um os principais pregadores. E ajudou a disseminar a prática do cair no Espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no Espírito. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kai Kai ficou famoso. Paul Gold comandava as orações e os rituais. Ele era um dos principais nomes da igreja do Kai Kai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma O diabo usa o cair no Espírito para cegar as pessoas. E completa. O movimento viola as Sagradas Escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus. Mas algo sinistro desde o começo. Porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. O Espírito Santo, por seu nome, é divino. Ele não vai encorajar as pessoas a fazer algo que não é divino. As pessoas, as pessoas, as pessoas, são criadas na imagem de Deus. Por que Deus debaça a humanidade? Por que eles faziam as pessoas como animais? Se há alguma coisa que se manifesta em esses meetings contrários à Bíblia, então não é de Deus. Porque Deus não muda. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o caicai pelo mundo, faz dois pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. Eu diria para o Brasil, por favor, por favor, pela perda de Deus, pastores, não se abriam isso. Não se achem que isso é uma coisa lenta. O segundo desejo, deixar a esperança com o mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus, e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. Eu posso sinceramente dizer que minha fé em Jesus Cristo nunca foi mais forte. Que minha confiança em a Escritura nunca foi mais forte. nunca foi mais forte.